Pra se apaixonar Outra boca não vai ter seu beijo Outro corpo não vai ter seu cheiro Outros braços não tem seu abraço Outros olhos não tem seu olhar Esse seu jeitinho de falar Seu sorriso me desmonta inteiro Não vou te perder Por favor escuta o que eu vou te dizer Não quero outra boca que não seja sua Não quero outro corpo que não seja o seu Eu só quero o seu Até procurei outros beijos na rua Mas adivinho o que aconteceu Eu só quero o seu Quai, seu app de vídeos curtos